DJ Camilo, só que é o som! Qual que é o som mesmo? Só que é o som, DJ! Põe a galera, palma a todo mundo! Energia positiva! Pega pra lá! Vai! Tchau, fãs! Tchau, fãs! Tchau, fãs! Tchau, fãs! Oh, yeah! Lito da vez para casa! Tchau, me engana! Tchau, fãs! Fãs, fãs, fãs! Tchau, fãs, fãs! Fãs, fãs! Êgã, fãs, fãs... Mãe, fãs... NICE! HA HA HA! SHIT! E aí! Let's go! Let's go! Down! Let's go! Let's go! Go! Woohoo! Nice! Let's go! 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 Oh yeah! Nice! Woohoo! SHIT! Let's go! Take it out! Woohoo! All aboard! Woohoo! I can do it! Woohoo! 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 Pick up, I can! Oh shit! Proceeds now! Please! Ender! Blackley! Coat! We william! We william! All aboard! We william! We william! For the battle! We william! We william! And we may have a battle! Coro! Oh, yeah! É, rapido! Uh! E durante o dia em que eu não passei muito marido com a batalha! Mais, mais, mais! Jurados, em 3, 2, 1... Passa a action breaker! Vamos até a próxima battle!